Normalmente a gente não sai da política, né Jonas? É, então Joaquim, político com a doença, dizia que o homem nunca larga a política. A política é quem larga o homem, né? Deve largar o homem, né? É. Então, continuando. Trabalhei na campanha do Alexandre e aprendi um pouco de como é que funciona uma campanha política. Naquele tempo a gente teve êxito na eleição dele. Inclusive a gente fez dobradinha na época com o então vereador, que foi o doutor Magno Magalhães. Eu conheci o Magno na campanha de 2014 e nos tornamos amigos. Hoje a gente é amigo até hoje. Depois dessa eleição, Jonas, eu comecei a gostar mais ainda, né? Porque tu começa, tu inicia uma trajetória já com vitória, é muito bom, né? Pra tua carreira política. Tive a experiência também na campanha do vereador Magno, que ele me deu a oportunidade junto com outros colegas também. Inclusive você também assessorou ele naquela época, né? Ajudou bastante. E tivemos êxito também. A gente seguiu caminhos diferentes porque eu acredito que faz parte, né? Do jogo político. Casamentos têm os fins, né? E a política não é diferente.